A verdade não contada sobre os corticóides orais no tratamento das rinites alérgicas. Pessoal, é muito comum a gente ver aqui pacientes tomando pradinizona, dexametasona, betametasona, enfim, vários corticóides que estão tratando a rinite alérgica com esses remédios. E aí, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre as verdades que vocês devem saber sobre os corticóides orais, tá bom? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Renato Ponte, eu sou o médico autorrino. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. O nosso canal já cresce dia a dia, já passamos a marca de 15 milhões de visualizações, conteúdos semanais, tudo com comprovação científica, sem blá blá blá. A gente fala aqui realmente o que está realmente comprovado significativamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Então vamos lá. Conteúdo de hoje, corticóides orais, meus amigos. Muito cuidado quando você está tomando esses corticóides orais repetitivamente para tratar a sua rinite alérgica, tá bom? Muito cuidado porque, meus amigos, os corticóides, eles não são considerados primeira, nem segunda, nem terceira escolha para tratar a rinite alérgica. Renato, a gente pode tratar a rinite alérgica com corticóide, meus amigos, muito isoladamente, muito isoladamente. Por quê? O que acontece? A rinite, como já disse, é alérgica. A gente sempre dá preferência para um antialérgico, certo? De preferência, os anti-histamínicos. E aí existem os anti-histamínicos de primeira geração, anti-histamínicos de segunda geração. Quais são, Renato? Por exemplo, fexofenadina, cetirizina, bilastina, desloratadina, loratadina, esses são anti-alérgicos, anti-histamínicos, certo? Que são primeira escolha junto com os anti-histamínicos de primeira geração. Outras medicações que a gente pode, sim, fazer no tratamento da rinite alérgica, Os corticóides nasais, esses, sim, são considerados ótimas medicações, porque eles são de uso tópico, ou seja, somente no nariz, em que há pouca absorção do organismo. Quando você toma um corticóide, é diferente de você colocar um spray nasal no nariz. Quando você coloca um spray nasal de corticóide, esse corticóide é pouco absorvido pelo organismo. Por isso que muitas vezes a gente faz aí 2, 3 meses de tratamento, até 6 meses de tratamento, a depender de cada caso, e esse tratamento não vai trazer repercussões importantes, certo? Isso eu estou falando dos corticóides nasais. Existem outras classes de antialérgicos, por exemplo, os antileucotrienos, que é o montelocarte, também muito utilizado, tá bom? Em alguns casos tem associação de asma e rinite alérgica. Mas vamos lá, voltando aos corticóides orais, em alguns casos específicos pode ser usado, por quê? Até porque quando você usa, você melhora da rinite. O problema é esse, o problema é que você toma um corticóide e melhora da rinite. Mas qual é a consequência? Os temidos efeitos colaterais. Esse sim, você deve se preocupar. Então vamos lá, Renato. Quais são os efeitos colaterais? Primeiro, pode dar hipertensão. Segundo, pode causar uma diabetes em você, chamada diabetes medicamentosa. Pode causar osteoporose. Exatamente, pode causar osteoporose. Pode causar, você vai ganhar peso, você vai ficar inchada, certo? Vai alterar o colesterol. Enfim, meus amigos, realmente as consequências do uso crônico dos corticóides realmente trazem muito malefício. Então, muito cuidado. Por isso, meus amigos. Renato, e quando é que é realmente indicado? Qual é a indicação de tomar um corticóide? Corticóide nas sinusites, nas sinusites agudas, em alguns casos de sinusites crônicas, aí sim o corticóide vai ser uma excelente medicação, até porque vai ser utilizado naquele período, tá? Por isso que você não deve confundir definitivamente rinites alérgicas de sinusites. Eu falo muito aqui no meu canal a diferença entre essas duas doenças, que acaba que confunde em muitos pacientes. Então, por exemplo, rinite alérgica tem mais caráter alérgico. Espirra, coça, entope, sai aquela aguazinha do nariz. Geralmente é quando você está, quando você se expôs a algum alérgico, uma poeira, um mofo, pelo de cão, pelo de gato. Enfim, rinite alérgica. Você vai tomar antialérgicos, antihistamínicos. Sinusite, inflamação dos seios da face, certo? Aquela secreção mais mucoporulenta, aquele peso na face, aquela diminuição do olfato, certo? Geralmente na rinite alérgica, o paciente o olfato está preservado. Já na sinusite, o olfato está diminuído ou até bem alterado. E aí vem aquela obstrução nasal na sinusite. Então, nesses casos de sinusite, os corticóides, sim, são a primeira escolha, sem dúvida nenhuma. Por isso que é muito importante diagnosticar. Muitas pessoas vêm dar a sua cabeça, chamam tudo de crise e tomam logo o corticóide. Então, o ideal é saber identificar o que é cada situação. E aí eu quero perguntar para vocês. Vocês costumam tomar o corticóide, prednisona, dexametasona, nas crises de rinites alérgicas? Coloca aqui nos comentários. Então é isso, meus amigos. Esse foi mais um vídeo falando sobre esse assunto tão importante, tão comum aqui na minha prática, aqui no consultório. E eu espero ter conseguido passar essa mensagem para vocês. Tá bom, pessoal? É isso. Não esquece. Se inscreve no meu canal, compartilha com amigos e familiares, deixa aquele joinha, curte aqui o nosso vídeo. E se inscreve e ativa as notificações para você poder receber os nossos conteúdos aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!